Eu vou contar mais ou menos ali como funciona a Glambox. A Glambox é uma caixinha de assinatura de beleza, ela é a maior da América Latina e esse mês de fevereiro tá completando 9 anos. Isso mesmo gente, já chegou, eu fiquei até impressionada porque chegou muito rápido. E o tema desse mês de fevereiro é aniversário da Glambox, então a Glambox tá fazendo 9 anos. Ela é muito maravilhosa gente, olha essa caixinha, sério, amei. A Glambox faz aniversário em fevereiro e esse ano em 2021 eles estão completando 9 anos de existência, enquanto eu vou completar esse ano 5 anos de assinatura. Então agora chega de enrolação e vamos ver o que veio aqui na minha caixinha. Como eu disse pra vocês, veio mais de 400 reais em produtinho. Eu vou começar com o cabelo, porque vocês sabem que é a parte que eu mais amo falar, né? Veio esse shampoo aqui ó, e esse condicionador da OX ou OX, eu não sei de verdade como é que fala essa marca. E pelo que eu entendi aqui, a proposta da minha é uma linha de nutrição e ela é nova no mercado, tá? Então eu fiquei super curiosa pra testar. E é um produto gente, super liberado, porque eu fiquei mais feliz ainda porque eu tava procurando produtos que não tenham sulfato no shampoo. Porque é fácil a gente achar uma máscara e um condicionador que é liberado. Mas um shampoo que é liberado é bem complicado. E esse produtinho é. Esse aqui gente, é um desodorante da Abov. O primeiro produto que veio foi esse creme hidratante aí da Tio Nacho. Que ele é um creme para nutrir os cabelos e reparar. Ele repara até danos extremos imediatamente. Ele tem geleia real, óleo de coco e é um óleo de coco orgânico, tá? Nossa, o cheiro é muito bom. Próximo produto é um primer. É o primer da The Skin Soul. Um primer com extrato de amamelis, ácido hialurônico e vitamina E. Próximo produtinho é esse aqui gente, da The Skin Soul. Serum facial celular renewal. Renewal, sei lá como fala. Extrato de cárdamo, ácido hialurônico. Auxílio da renovação cutânea, hidratação intensa e profunda. E eu recebi também, ó, uma máscara facial bio-nutri da New Face Cosmetics. É uma máscara de hidratação e nutrição, né? E ela conta com extrato de ingredientes naturais que proporcionam ricos nutrientes à pele, deixando ela macia e renovada. E eles dizem aqui na embalagem que ela foi especialmente criada e desenvolvida para revitalizar a pele após um dia exaustivo de trabalho. Se eu não me engano, o nome dessa marca é Ann Rose. Eu não tenho certeza. Ele é um sério restaurador de rejuvenescimento, clareamento e também de hidratação. Ele é um produtinho multifuncional, né? Super hidratante, por exemplo. E lembrando que esse produto vocês vão cair quando vocês verem o valor dele comparado com o valor da caixinha. Aí vem um lip tint da Fresh Blends, né? Que é o Lollipop. Ele vem nesse lip tint aqui. Tá vendo? Ele é um lip tint que contém ácido hialurônico e vitamina E. Então além de dar aquele blur, aquela corzinha, né? Dos lábios, nas bochechas. Ele ainda vai hidratar o seu lábio, tem cheirinhas finas. É muito bom. Esse creme facial noturno aqui de 60g é da 2-1-1-2. Ele é um tipo um skin food, né? Que são produtos assim que alimentam a nossa pele, né? E ele tem 20% de TO de vitamina C na fórmula. Ou seja, ele é um produtinho que tem ação antioxidante também, regeneradora, né? A vitamina C dele eu vi que é microencapsulada, né? O que evita oxidação. E ele também tem óleo essencial de mandarina na fórmula, né? Que além de você ter os benefícios da aromaterapia, né? Quando você sente o cheirinho do óleo essencial de mandarina, ela também ajuda a acalmar a pele. Outra coisa que é um produto vegano, né? Como todos os produtinhos da marca 2-1-1-2. Então a minha caixinha contou com 7 produtinhos. Normalmente vem de 5 a 7 produtinhos. Claro que vamos postar, não me engano. Mês passado veio o 8. E a minha caixa de fevereiro fechou no total de R$430,07. Gente, pagou mais de 2, 3 vezes o valor da assinatura. E esses foram os produtos da minha Glambox. De aniversário, 9 anos de Glambox por aí. E só esse primer aqui paga a minha caixa inteira da assinatura. E o resto que eu recebi foi praticamente de brinde. Como se fosse de brinde. E agora você fala se vale a pena ou não assinar Glambox. E agora você fala se vale a pena. E aí